Salve, salve, fiel torcida! Deu nóis! E a fiel de novo veio aqui, tem vindo sempre, mas hoje, ocasião especial, estreia de Yuri Alberto, volta dos lesionados que a gente vem falando tanto aqui, e os caras voltaram, voltaram bem. Vai, Corinthians! A torcida gostou, hein? A torcida gostou porque, principalmente, na parte ofensiva, Roger Guedes, Yuri Alberto, William, se mexeram muito, não guardaram posição, e o time tem que jogar assim, tem que ser modo, meio de campo modo. E acho que a gente achou o time, hein? No Queiroz, o Fagner, no Ramos e no Rony, acho que a gente achou o time, o Guedes vindo jogar até como meio em alguns momentos, e o Corinthians fez um grande jogo, um grande jogo. Tomou empate, mas seria muito, mas muito injusto, porque o Corinthians jogou pra vencer, jogou bem, e a torcida gostou do que viu. A gente achou o time, agora é trabalhar em cima dele, e o Corinthians tem condições de ir nas Copas, de jogar uma boa, quatro quartas de final, e se manter forte no brasileiro. O Corinthians ganhou opções de elenco, opções do time titular, e era o que a torcida queria, porque nós passamos por um momento difícil sem esses caras. E esses caras, com certeza, darão um salto de qualidade pro time. Parabéns! É isso, a sinergia da torcida pro time, que de novo, foi no meio do campo, aplaudiu a torcida que retribuiu. Vitória importante pra se manter entre os líderes do brasileiro, e brigar, quem sabe, nas três franzas. O Corinthians tá forte, sim, porque o Corinthians hoje tem um time, tem um elenco, tem um treinador, aliado à torcida que tem sempre, o Corinthians é muito forte. Um abraço, vai Corinthians... Não, 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 vai Corinthians não. Vitória, que jogo, hein, amigo? Você brincou de jogar bola hoje. Parabéns, jogou demais pra mim, o melhor em campo do lado do Roger Guedes. É isso, um abraço e agora a selo. Vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau.